Oi, oi gente! Eu sou a Sofia Valim e hoje eu trouxe aqui o primeiro recebido da Shein de 2022. Eu trouxe 10 peças pra mostrar pra vocês e eu tô super animada. E lembrando que quem utilizar o meu cupom VALIM terá 15% de desconto em qualquer produto do site da Shein. Mas antes desse vídeo começar, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum conteúdo novo. Bora lá! Bom, gente, pela primeira vez eu escolhi uma bolsa e uma mochila, então eu já vou aproveitar e vou começar por elas. Ó, o primeiro item então é a bolsa. Eu achei um charme, vou mostrar pra vocês. Olha aqui como ela é. Ela já veio aqui com a alça. Ela é assim, ó, aqui atrás. Ela também veio aqui, gente, com esse porta-moedas. Achei muito fofo. E eu sei que muita gente fica se perguntando se a qualidade da bolsa é boa, como é que é o material. Gente, eu achei muito boa, tá? Material bom. Ele simula um couro, né? E eu acho que vai durar bastante. E o bom também é que aqui cabe, assim, o necessário. Eu costumo levar sempre o meu celular, fone de ouvido, documentos e um batonzinho. Mas agora me conta aqui embaixo nos comentários o que você não pode deixar de colocar nessa bolsinha. Enfim, eu adorei e bora pro próximo item. O próximo item então é a mochila, como eu falei pra vocês. Eu também achei ela bem fofa. Olha aqui como ela é. A alcinha aqui atrás. E ela já veio aqui com esses três pins e eu já aproveitei e coloquei. Gente, a alça dela é super confortávelzinha. E ela parece ser pequena, mas eu achei o tamanho dela, assim, ideal, né? Porque dá pra você colocar bastante coisa aqui dentro. E, ó, ela tem três compartimentos. Esse grandão aqui da frente, ó, e ainda tem uma divisória dentro também. Ela veio com esse outro compartimento aqui no meio, que é bem fundinho. E esse aqui embaixo também, que dá pra guardar mais coisa. Ó. Fora aqui do lado, que dá pra você colocar... Opa! Garrafinha de água tem desse lado, aqui. E do outro lado também. Enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acharam da bolsa e da mochila da Shein. Eu confesso que eu fiquei bem satisfeita e eu com certeza vou usar pra muita coisa. Dá pra você ir pra um rolazinho no shopping, uma ida na praia, no cinema. Enfim, com certeza eu vou usar bastante. Bom, o nosso próximo item, agora voltando pra programação normal das roupas. Temos aqui, então, esse shortinho aqui. Olha que coisa mais fofa. Atrás. E eu confesso que eu tô com medo dele ficar pequeno, mas acho que vai dar tudo certo. E também veio aqui, ó, com essa faixinha. Eu confesso que eu não curto muito usar essa faixinha no short, mas pra quem quiser, tá aqui. Então, bora experimentar. Olha que fofinho que ficou, gente. Ó, aqui atrás. Tem o bolsinho. E eu adorei porque ele é muito confortável, tá? Ele tem stretch. E o bom também é que ele é cintura alta, né? Então, ó, combina com crópede. Dá pra você também fazer combinações com blusas maiorezinhas. E aí dá pra você colocar por dentro, que fica lindo. Tipo, uma blusinha de gola, sabe? Pra uma coisinha mais fria. Aí você mete um coturno, uma jaquetinha. Nossa, fica lindo. Enfim, adorei. Ele é um pouquinho mais compridinho. Mas eu com certeza vou usar bastante. Bom, o próximo item agora é um kit. E vocês sabem que eu adoro esse kit de blusa. Olha, são crópedes. Vou mostrar aqui um por um. Ambieram três cores. Essa pretinha aqui. Tá vendo? Ela tem esse detalhezinho aqui, né? No meio. Veio a branca. Todos os modelos são iguais. Só mudam as cores. Opa. Branca. E também... O... Cor da pele, né? Marronzinho. Bora experimentar. Olha que bonitinho que ficou. Inclusive, combinou muito com o short. Né? Como eu falei aqui, o detalhezinho. Da... Do decotinho. E ela é super levinha. O tecido dela é canelado. Tá? É ótimo agora pra gente usar no verão. Porque... Tá calor aqui no Rio de Janeiro. Fica muito fofinho. Enfim. Mas calma que ainda tem mais duas cores. Bora lá. Olha que bonitinho que ficou a branquinha, gente. E aproveitando que eu tô bem morena. Foi pra pra vocês dias. Realsou bastante. Né? Olha aqui como ficou. Mesmo modelo. Mesmo tudo. E pra quem tava com medo de ficar transparente. Alguma coisa. Não, gente. Dá pra você colocar um sutiã que não fica parecendo. Tudo certinho. E agora, bora experimentar a última cor. Olha. Essa daqui também ficou muito bonitinha. Eu adorei. É uma das minhas favoritas, sim. Ela é simples, gente. Mas, tipo assim. Esses kits da Shein são muito bons. Porque você precisa ter esse tipo de roupa. Esse tipo de blusa no seu guarda-roupa. Sabe? Porque dá pra você combinar com várias coisas. Enfim. É básico. É bonito. Fresquinho. E fica lindo no corpo. Agora, bora ver o próximo item. Bora lá. Bom. O nosso próximo item é mais um short. E eu confesso, gente. Eu tava louca pra que ele chegasse logo. Olha aqui. É esse shortinho branco. Ele é muito lindo. E eu sempre quis um short branco. Só que eu nunca achava um. E esse é bem do jeitinho que eu gosto, sabe? Despojado aqui. Com rasgadinho. Enfim. Bora experimentar. Olha como ficou bonitinho no corpo, gente. Como eu disse aqui. O rasgadinho aqui embaixo ficou super despojado. Né? Olha. Eu adorei. Vai dar pra usar e combinar com muita coisa. Olha aqui. Adorei. E aí? O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. Pra eu saber o que vocês estão achando do vídeo. Dos looks. E não se esqueçam de usar o meu cupom lá na Shen. Que é Valim. E aí você consegue 15% de desconto, gente. Então aproveita também e compartilha com os amigos. Tá bom? Bora ver o próximo item. Nosso próximo item são mais blusas. E olha. Eu adoro esse modelo. Mas eu confesso que é meio diferente. E é mais um kit. Vocês perceberam que eu adoro, né? Enfim. Eu acho tudo. Olha aqui, ó. São as famosas blusas de um ombro só. O tecido dela também é canelado. Tá? Daí veio essa branquinha. E essa preta aqui também. É tudo igual. Então, bora experimentar. Olha aqui como ficou, gente. Eu não sei vocês. Mas eu adorei. Aqui na manga ficou um pouquinho grande. Tá? Mas nada que um ajustezinho. Um pontinho assim. Não resolva. E aqui atrás também ficou um pouquinho grande. Mas mesma coisa. Dá pra ajeitar. E assim, esse modelo aqui de roupa tá na moda e tal. É uma coisa nova. E eu sei que algumas pessoas gostam. Mas outras ficam meio na dúvida. E eu quero saber. O que vocês acham desse modelo assim, de um ombro só? Né? Deixa aqui nos comentários. Eu confesso que eu gosto. E também, ó. Combinou. Né? Contraste preto e branco aqui. Adorei. E calma que ainda tem mais uma cor. E bora experimentar. Olha aqui como ficou, gente. É a mesma coisa, gente. Tecido caneladinho. É fresquinho. Por mais que tenha a manga aqui. Ela é super fresquinha. E dá pra você montar vários lookinhos com ela. Mas agora, bora continuar o vídeo. Porque tem mais look bonito aí. Vamos lá. E agora, nós temos mais um short. Dessa vez, veio bastante short, né gente? E eu confesso que esse aqui é o meu short favorito. Viu? Meu short favorito. Porque tem uns detalhes assim. Achei lindo. Olha. Ele é assim, de couro. Bem despojadinho. E veio aqui com esse cintinho. Que dá todo um charme, né gente? Preto com prata. Não sei vocês, mas eu adoro. Então, bora experimentar. Olha aqui como ficou, gente. Inclusive, combinou muito com essa blusinha aqui. Daria super pra ir numa festa, num rolê com os amigos. Olha, adorei. E como eu disse aqui, tem o cintinho, né? E também tem alguns detalhes aqui no short. Ele também simula um corinho. A qualidade é boa. Não parece ficar descascando, sabe? Porque tem alguns desse short que começa a descascar. Esse aqui parece que não faz isso. Então, eu adorei. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E olha, gente. Com certeza vai ser muita, muita foto legal. Lá no meu Instagram. Então, vocês não podem deixar de me seguir lá. E também em todas as outras redes sociais. E eu tô sempre postando conteúdo sobre a Shein em todas as minhas redes sociais. Eu sempre posto quase todos os dias looks das minhas viagens, dicas de looks. Enfim, me acompanha por lá. Eu sou fiavelinha. E vocês não vão se arrepender. Agora, bora pro próximo item. Bom, o nosso próximo item, né? Que é por último. Na verdade, é o último já. Mas não menos importante. É um conjunto. Gente, vou mostrar ele aqui pra vocês. Aqui, a parte de cima. Eita, a parte de cima. Olha. Também tem mais essa pegada de um ombro só. Só que não tem a manga. E a calça, que eu achei a coisa mais linda do mundo. Olha aqui, gente. Que coisa linda. Nossa. E também vai contrastar muito com o meu tom de pele. Vocês vão ver só. E eu não sei vocês, mas eu adoro os conjuntos da Shein. Porque além deles serem lindos, dá pra você combinar com várias outras peças de roupa. Eu vou explicar pra vocês daqui a pouco. Mas agora, vamos experimentar. Olha como ficou lindo. Meu Deus. Eu simplesmente amei. Ele tem essa pegada um pouquinho mais de grego. Eu não sei se vocês pegaram. Mas eu senti muito isso. Nossa. Eu simplesmente adorei. E como eu tava falando sobre os conjuntos da Shein. Por exemplo, dá pra pegar essa parte de cima aqui, que é linda. E combinar com outra parte de baixo. Como uma calça. Uma outra calça, né? Uma saia. Um shortinho. E vice-versa. Dá pra fazer isso com a calça também. E ó. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham de eu fazer um vídeo. Ou aqui pro YouTube. Ou lá pro Instagram. De eu trocando assim as peças dos conjuntos. Pra eu dar ideias pra vocês. Dica nunca é demais, né gente? Então comenta aqui embaixo. E comenta também o que vocês estão achando do vídeo. E calma. Que tem mais coisas ainda. Bora lá ver. Bom. Nosso próximo item agora é sapato, galera. Faz um tempinho que eu não trago o sapato aqui pro canal. Né? Então. Olha aqui, gente. Como ela é. É uma sandália, né? Ó. Ela é uma plataforminha, caramelo. Muito bonita. E eu acho que vai combinar super com o conjunto. Então, bora colocar? Olha como ficou bonito, gente. Nossa, eu adorei. E ela tem o detalhezinho aqui, né? No... Na canela. Aqui. Ficou muito bonito. E me deu até, ó. Uma autorinha. Gente, essa sandalinha aqui. Ela é super romantiquinha. Sabe? Dá pra você ir pra uma praia. Combina super. Dá pra você ir pra um restaurantezinho de noite. Que fica lindo. E o que vocês acharam? Combinou a sandália com o conjunto? Comenta aqui embaixo. Quero saber. E calma que ainda tem mais uma cor. Bora ver? Bom. Essa daqui, pretinha. Ela é igual a caramelo. Tá? Olha aqui como ela é. Só o que muda a cor, né? Preta. Mas eu acho que ela é super elegante. Super linda. E aí? Qual que vocês mais gostaram? A caramelo ou a pretinha? Também deixa aqui embaixo nos comentários. Então, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei mostrar essa nova leva de roupas, de peças, né? É aqui pra vocês. Eu mostrei nesse vídeo 10 peças. E é isso. Aproveita e deixa aqui embaixo nos comentários qual vocês mais gostaram. Qual foi o seu favorito? E não se esqueçam de utilizar o meu cupom VALIN lá na SHEN pra ganhar 15% de desconto. É isso, gente. Deixem o like, se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo. Tchau! 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 Tchau!